Alexandre, Lula destacou as ações de financiamento climático na COP. O que lhe parece mais urgente? Na verdade, acho que não era nem tanta questão do financiamento, era encontrar mecanismos que fossem efetivos no sentido de limitar o aquecimento global. A gente tem, aliás, alternativas. Tem a questão de aceitar os limites da emissão de carbono e cobrar por isso, ou criar um sistema de taxação. Taxação é mais complicado, porque envolveria coisas entre fronteiras, é sempre algo mais difícil. Mas a ideia de se estabelecer limites da emissão e você possibilitar transacionar esses limites acaba criando um custo para quem polui demais e tem que comprar o direito de poluir. Então, de alguma forma, acabava internalizando esse tipo de coisa. Então, é o chamado cap and trade, você limita e possibilita, então, trocar. Agora, em princípio, todo mundo aceita. O duro é você definir exatamente qual que é o cap, qual que é o limite e qual que é o preço que vai sair disso. Aí, vai ser quase tão complicado quanto essa proposta do Guterres. Vamos todos nos reunir e fazer um rachuncho aqui para pagar pelos custos. Falar, ah, claro, vai acontecer muito. A história é antiga. Agora, a Patrícia Lula também mandou um recado para o agronegócio, né? Ele exaltou a importância do setor para a economia do Brasil e disse que a produção insustentável deve ficar no passado. Será que convenceu? Animou o setor? É, ele veio, depois de ele dar aquele fora, acho que foi na entrevista ao Jornal Nacional, que ele acabou chamando todos, todo o agronegócio de fascista, eu acho. Ele vem tentando fazer essa divisão muito clara, que é de um agronegócio produtivo e moderno, né? Que vai aumentar a produtividade, que é sustentável, que não é, que não é, que não é um devasta, né? O meio ambiente versus um agronegócio antigo. E a outra coisa, eu acho que ele está tentando fazer essa diferenciação e acho que ele está certo, é isso mesmo, né? Você precisa ter essa visão moderna, inclusive, porque se o agronegócio continuar numa visão antiga, ele vai sofrer com sanções da União Europeia, dos Estados Unidos, onde estão passando leis, né? Que vão punir quem desmata. E a outra coisa que eu acho interessante que ele falou é essa coisa de cobrar, você já teve até acordos, né? Que os países envolvidos deveriam estar indenizando ou ajudando com 100 bilhões ao ano os países mais pobres que não têm dinheiro para lidar com os efeitos do aquecimento global. E isso não se concretizou. Como a Alexandre estava falando, assim, até decidir quem vai pagar o quê, quando, como, mas é isso, tem que se cobrar uma coisa. E acho que o Brasil, o Lula, está assumindo muito essa coisa de, olha, os países em desenvolvimento vão ter que ser ajudados de alguma maneira e os desenvolvidos que poluíram por mais tempo têm que ajudar. Aí é eles acharem um entendimento, né? É. E aí E aí E aí Obrigado.